Não é tão interessante, se fosse uns seis minutinhos, a Carol, ela é tudo, a Carol não é minha namorada, a Carol é tudo pra mim, mas ela não é minha namorada, mas é polêmica, cheguei em casa Mas foi sua namorada já? Até ela me trair Tá, você chegou na sua casa ou na casa dela? Cheguei na minha casa, isso é inacreditável esse dia, eu não acredito até hoje Eu entrei no quarto No seu quarto? No meu quarto, quando eu cheguei lá, ela tava assistindo a segunda temporada de The Boys, que eu gosto muito de ser em mim Falei assim, não, aqui não, acabou, desse dia em diante a gente nunca mais se falou Porque vocês já, vocês estavam acostumados a assistir juntos É, tinha que assistir junto, eu cago junto com ela, ela limpa a minha, eu limpo a dela Cruzo os braços assim, ó Tudo junto Tem duas privadas? Não, é uma só Ah, mas de primeira que aconteceu isso, já não quis mais, mano? Não, você tá ligado? Você é cachorrão igual eu, você é cachorrão igual eu, eu acho Tentou mudar? Uma chance pra mudar? Não, real assim, eu vou ser bem sincero com você Quando eu cheguei lá, eu vi naquela cena, ela comendo pipoca ainda Eu falei, pipoca é o caralho Aí começou até a pipoquinha, a pipoquinha pegou a letra por causa desse, foi uma história que eu contei no Twitter Saiu essa história Aí a pipoquinha pegou a inspiração pra fazer a pipoquinha Senta na pipoquinha, senta, senta na pipoquinha Essas palavras ela falou E aí eu nunca mais falei com a Carol depois disso Mas sim, a gente era namorado, terminamos Só que a Carol é mais do que isso, sempre foi mais do que isso Eu não tô chorando não, tá? Porque eu tô com refluxo Ela era como se fosse uma mãe pra você Não fala isso não Não, cuidado Você consegue pegar sua mãe? Não tem como ela ser minha mãe, então Tinha como Mas você já... Minha mãe não me trai Tá, mas você já mamou sua mãe Não A minha não A sua Essa foi boa? Você gostou dessa? É Primeira vez que eu acerto uma piada, eu acho, na minha vida Então, mas a Carol é legal, velho, falar sobre isso Porque a galera me pergunta muito sobre ela E eu fingo que não existe essa história Porque pra gente não acabou nada, eu ia entre ela Mas pro público que via a gente gravando juntos, vídeos hilários E super divertidos Sente esse déficit Mas sempre ficam cobrando pra você falar? Sempre, toda hora tem um direct assim, ó Carol Ou cadê a Carol? É aquela menina que tava aqui? É Da última vez? Porque, então, a gente tá sempre junto A gente sempre existe, ela É carne em unha Não, sempre não Por que ela não veio hoje? O Mocamuri só cuida da sua vida Tá bom? Porque ela quis assistir da sala Tá assistindo Ela tá assistindo agora Carol, queria mandar um beijo pra você É Se tiver chovendo Aí não esquece de tirar a roupa do varal Porque eu esqueci a janela aberta É empregado ou namorada? Nossa, Zói Pegou pesado agora É, mano Nossa, que isso, Zói? Fala assim dela Só ajuda, então Mas vocês moram juntos, então? Moram juntos, a gente mora juntos É mesmo? A gente vai estudar agora Cada um vai pra um lugar Mas a gente tá três anos juntos Dois anos e pouco Mas você quer... Eu tô com ela antes de... Eu conheço ela Eu tô com ela namorando Antes de começar a fazer vídeo, pô Aí quando eu comecei Que ela me ajudou Tipo, eu tirei meu celular No nome dela Meu primeiro celular Tá até hoje O nome surge É história comovente Aí não tem como eu esquecer O que a gente viveu Mas porque você não pagou? Não, não tinha dinheiro Não tem até hoje, né? Mas vou ter ainda A gente vai ter dinheiro ainda Vai ter, Zói Ela ajudou você então no começo? Não, paga Ela literalmente ajudou Por isso que eu falo pra vocês, Zói Esse aqui é sério, tá? Se eu não for um dos maiores Modelos do país Eu desisto Você tá investindo forte, né? Tô investindo forte Já fiz aumento peniano Foi de 7 centímetros pra 9 bala Você fez a harmonização? Fiz Na pica Fala em pica Você gosta, né? Seu nome podia ser Póio Póio? Com P de pica Póio Paulo Paulo Com P de... Com pau de pau Paulo Mas finalizando essa história da Carol Eu acho que é legal Não, finalizando É isso A gente tá junto Ela trabalha comigo ainda Mas vocês então É que a gente trabalha Isso é um trabalho Fazer vídeo é trabalho, né, Zói? Sim A galera não considera muito, né? Você vai ser... Ninguém sabe como é a cabeça do palhaço, né? Mas você vai morar... Se vocês se gostam tanto Tá doendo agora que você vai morar em outra casa E ela em outra ou não? Não sei fazer comida Não sei cuidar de mim Lava roupa Não sei lavar roupa Não sei cuidar do cachorro Óbvio que faz falta E ainda tem ela ali Eu sou carente, caralho Ela tá ali comigo o tempo todo Você tá morando sozinho Não tem como morar sozinho? O que foi, cara? Tô falando sério Eu tô chorando porque é foda mesmo É foda? Tem que ser recíproco Recíproco? Como assim? Eu lavo a roupa louça e ela lava a roupa? Não é um dia eu sei Um dia é ela Eu falei isso pra ela Mas ela faz bem demais Ela gosta Porque se eu faço Eu... É... Ele é o estilo O cara que elogia comida Só pra pessoa fazer de novo Na próxima Nossa, não é assim não Eu tenho muito mais do que só isso Eu sou um homem muito mais completo Do que só isso Eu tô treinando outros dotes agora Eu tô fazendo piano Tô treinando basquete Também tô fazendo curso de Muay Thai Faixa preta já Sete dame eu tenho Caraca Você tem sete damas, velho Seis anos só Sete damas Dames Corrigindo, né? Ah, dames Dames Prome neutro E eu... Mano, a gente tá vivendo aí Agora tamo aí Ganhando dinheiro pra caralho Agora é o ano de ficar rico, né? E parar de pedir dinheiro Impressado Porque eu fico pedindo dinheiro Impressado pra galera toda hora, né? Você pede dinheiro Não é essa parada Tipo do celular Que você falou Que tá no nome dela Que você não pagou Não, eu não vou pagar também Como é que vai ficar isso? Ela se fodeu Ela quis tirar do nome dela, né? E quem vai ficar na casa? Você ou ela? Não, a gente vai mudar De lá mesmo Ah, mas vocês vão continuar juntos, então? Uh-uh Também não Você, por exemplo Vocês não tão mais amorando Mas vocês moram juntos Você leva a mina lá? Tô brincando Não Isso não pode acontecer Pode se ela quiser participar Nossa Entendeu? Eles tão achando que eu sou moleque, gente Moleque Eu sou um cara responsável Respeito acima de tudo Eu e a Carol se mantém respeito Até hoje E eu só vou falar de mulher Aqui Não pode que ir lá em casa Não pode Lá em casa É, Carol, tudo bem? Gostaria de algo? Quer comer? Quer pedir uma pizza? Vamos assistir um filme? Trabalho? Olha só os vídeos que a gente tá fazendo Tá dando bom? Tá dando ruim? Mulher No girls Girls Tá, e ela leva Alguns rapazes às vezes? Convenhamos que não, né, Muka Muriçoca? Que pergunta retórica, não é mesmo? Às vezes é amigo, né, Muka? É, ela fala que é umas amigos Ela fala Uns amigos? Ela adora Diferente quando ela dorme na casa de uns amigos mesmo Agora você falando assim Tô até desconfiado Porque ela tem bastante amigos Eu nunca conhecia a maioria deles Caralho, que estranho Muito amigo que ela tem É mesmo? É, mas ela sempre fala que são homossexuais A maioria Hoje ela não veio aqui por quê? Tá na casa de um amigo Desconfio? De infância? De... não, de Tinder, né? Um aplicativo que ela falou que é bom pra amizade Ô, louco Que foi, Zóia? Tinder é uma relação só Puta que pariu Fazer amizade lá? Fazer amizade em Tinder, mano Já conseguiu isso? Já Já Sério? Ele não conseguiu o seu sexo até hoje Vamos ficar só amigo Ou deu um match errado ali Like sem querer Vamos ficar sem graça Vamos ser só amigo Zóia, você tá falando isso Vamos lá Você tá falando isso? Não, mas eu sou convidado ainda, viu? Tem que lembrar O convidado Posso só fazer uma perguntinha Pro Vai voltar de novo ele, não volta? Vai, vai É a sua vez, eu acho que vim pra cá Pô, mas eu falo Mas pode fazer, mano Tá bom, faz Vai fazer